Espetinho na brasa saindo um atrás do outro. E aquela jantinha no capricho pra completar. Dupla queridinha do goiano, quando o assunto é matar a fome rápido. Jantinha às vezes a gente escolhe pela falta de tempo de cozinhar, pelo trabalho que é um pouco desgastante. E às vezes a gente não tem tempo pra fazer isso. E acaba tendo que comprar comida. Aqui no setor Jardim da Luz, na capital, tem vários churrasquinhos. Concorrência boa pro cliente pesquisar preço. Ainda mais agora sabendo do aumento da carne. Pesquisa o preço, ainda mais com esse aumento da carne. A gente tem que pesquisar, né? Pra procurar sempre um lugar melhor e mais barato. Mas a alta nos preços não foi só da carne vermelha. Também do frango. E nos últimos tempos, quem não lembra do arroz? Pesando as prateleiras e o bolso do brasileiro. Todos os ingredientes da jantinha do goiano. Mas será que os comerciantes estão repassando esses aumentos? Na banca do Seu João, saem por dia 500 jantinhas. Hoje a completa custa 16 reais. Só o espetinho de carne tá sete. Durante a pandemia, foram dois aumentos. De um em um real. Mas dessa vez ele preferiu congelar o preço. Diminuir a margem de lucro. Pra não perder a clientela. Tá aumentando, mas nós estamos segurando. Estamos perdendo aí. Tá diminuindo o lucro. Pra segurar o cliente? Isso, pra segurar o cliente. Graças a Deus, tá aí, todo mundo aí. Nesse outro churrasquinho, a jantinha sai por 17 reais e o espetinho, 6,50. Já são três meses sem reajuste. Mesmo com os prejuízos da pandemia, eles preferem segurar o máximo que der e pesquisar na hora de comprar a mercadoria. Toda semana tá tendo reajuste de carne. A gente procura promoção, a gente vai atrás de mercados mais baratos, açougue. E a gente vai dando o nosso jeito brasileiro, né? O problema aparece na hora de comprar os alimentos. A revenda também sofre com interferências do mercado. Aí o consumidor esbarra nessa bola de neve, que precisa ser melhor analisada pra evitar cortes nos itens importantes da lista de compras. Mas o Procon Goiás está de olho nos preços e repasses. Equipes têm percorrido os açougues da região metropolitana de Goiânia pra fiscalizar se tem aumentos abusivos e sem uma justa causa, o que fere o Código de Defesa do Consumidor. As empresas visitadas terão que apresentar algumas documentações. E caso seja constatada alguma irregularidade na prática de encarecer produtos, os estabelecimentos serão multados. Os valores variam de 652 reais a 9 milhões de reais. Uma forte interferência no mercado nacional é o arroba do boi. Há um ano chegou a 220 reais. Agora, com os efeitos na economia, alta do dólar e aumento do custo de produção, o arroba disparou. Tá 279 reais. A soja, que é o produto base na composição da ração com farelo de soja, nós saímos de uma soja de 70 reais no início do ano pra uma soja de 150 reais. E a carne, ela teve um viés apenas de 30% no aumento. Apesar da clientela saber dos aumentos, tem gente que nem olha o preço. E como bom goiano, não abre mão dessas delícias. A gente tenta dar uma esclada, não sair da dieta e tudo mais, mas pelo menos uma vez por semana tem que comer aqui, né? Porque se não, não dá certo não. Tem uns lugares que estão mais caros, outros mais baratos, mas eu nem olho muito o preço assim não. Quando está com fome, a gente só quer comer. Tem uns lugares que estão mais caros, outros mais baratos, outros mais baratos, outros mais baratos.